Eis aqui uma ilustração da cabine para terremoto. No Japão acho que ia gostar muito disso. Isso aqui é uma mistura de tanque de guerra com chip para comunicação e os materiais que vemos à prova d'água, desde caixa do JBL, que enfiaram dentro da piscina e não entrou água, como também até o próprio transporte aquático, que acho que deve estar em teste, eu nem sei qual o nome que dá para ele, que fica no fundo do mar, ou no fundo do rio, mas que não entrou água. Já vi um demonstrativo desse aí. Então o que aconteceria? Está tendo um terremoto? Naturalmente ia ter uma cabine dessa, já na construção da casa. Você, ao entrar na cabine, estaria vedado, à prova d'água, certo? Teria um sistema de oxigênio e o sistema do chip para comunicação. Então teria um detector. Após o terremoto, o detector ia ser como um cão farejador dizendo aonde tem cabines e pessoas, porque mesmo soterrado a pessoa ia poder se comunicar. Aí está tendo um terremoto, o ideal seria que fosse de vidro para fazer uma ilustração. Eu entro, estou trancado lá dentro, posicionado, toda a estrutura de cinto de segurança, de posição, de ser acolchoado, de se tentar o máximo de conforto possível para que a pessoa possa ficar bastante tempo e possa se comunicar de lá de dentro, sem pânico. E aí resistência de tanque de guerra, vem o quê? Vem tiro, vem rajada, vem vento, vem uns cabal. E eu estou lá dentro. E aí o chip traz toda uma forma, não apenas de acessibilidade, mas de organização e de estabilidade. Que você, assim como você liga para o 190 e tal, você poderia ligar para o corpo de bombeiro, para a área já direcionada, dizendo onde você está e como você está e se comunicando. Então é uma bênção. Mais uma prova de que o chip é uma bênção. E claro, estou dizendo aqui, o bruto, mas deve ter mais coisas. Que Deus sempre me dá sucesso e me dá bênção e glória a Jesus ressuscitado.